Eu não sei se vocês sabem da história do Viagra. A Pfizer, que é a empresa que comercializou o Viagra, ela não estava pesquisando o Viagra. Ela estava pesquisando um remédio para atacar, se não me engano, uma parada do coração, controlar o coração do cara. Mas descobriram que as pessoas que testavam aquele negócio tinham um efeito colateral muito interessante. O Viagra, para a Pfizer, eu acho que eles estimavam vender um bilhão nos primeiros um ano. Nos primeiros dois meses, eles já tinham passado disso duas ou três vezes. O Viagra foi o produto mais rentável, que eles já tiveram na face da terra e talvez até hoje seja. Por que eu estou contando isso? Eu encontrei o meu Viagra. E vocês têm a chance de encontrar o Viagra de vocês. Eu encontrei um produto muito mais lucrativo do que o meu produto original. Vocês têm um produto original de vocês. Cada um de vocês, empresário, tem. Ou é físico, ou é serviço, ou é para clientes, ou é para empresas. Mas para entender isso, vocês vão ter que entender os meus três tipos de clientes. Quais são os três tipos de clientes que a gente tem? Primeiro, o cliente que está interessado no seu produto e sabe que está interessado e está procurando. É o cara que sabe que precisa falar inglês e está procurando uma escola de inglês. E aí tem um segundo tipo de cliente. É o cliente que sabe que precisa, mas está procrastinando. Sei que preciso trocar de carro, mas hoje não. Ele está o quê? Procrastinando. Para cada um desse cara que existe, segundo as minhas alucinações, que existem pelo menos 20 desse cara. E a maioria do marketing de vocês está aqui. Porque para um cliente que sabe do seu produto ou sabe procrastinando, a única coisa que você precisa fazer é apresentar uma oferta. Uma oferta é o suficiente para ele decidir. Às vezes, para o que procrastinando é promoção. Só que vocês não entendem que existe um potencial cliente muito maior. Não importa o negócio de vocês. E você e a sua concorrência aqui, brigando a faca por esse cara aqui. Que é o cliente que não sabe que precisa do seu produto. Para cada uma das pessoas que sabe que precisa de coaching ou procrastinando para o coaching, existem trocentas pessoas cujo coaching pode ajudar, mas eles não têm a noção que precisam. E para leilão não é diferente. Quem acordava e falava assim, Olá, estou querendo investir o meu dinheiro no imóvel ocupado em leilão. A maioria das pessoas não acordam desse jeito. Porque as pessoas não querem leilão. Elas querem ganhar dinheiro. E eu falo assim, vou fazer um curso para mostrar para as pessoas que leilão não é tão complicado quanto elas imaginam e que é possível você ganhar alto sem arriscar alto. E vou fazer um curso. Aí eu peguei meu irmão, Hugo. Falei assim, vamos fazer um curso de ensinar as pessoas a investirem em leilão. Ele falava assim, opa, aqui é o Hugo Rocha do ProLeilão. E fez isso e ensinou. Aí vendemos. E aí o mar abriu. Sabe por quê? Que a gente fez muito mais dinheiro no curso do que na ferramenta. Por quê? Vou te dar uma agenda. O curso ou a informação atingia esse mercado aqui. Não adianta você aplicar a escassez de uma ferramenta para quem não quer investir em leilão. Você quer investir em leilão? Não. Pode te dar a ferramenta de graça que você não vai investir. A gente começou a ensinar, muita gente começou a ter isso. E aí, lucro, mais distribuição e mais impacto, a gente não conseguia desver. Uma coisa que gera mais lucro, muito mais dinheiro em caixa. O negócio cresce igual um maluco. Gente, no primeiro ano da gente fazendo, o negócio foi de 450 mil para 2 milhões e 500. Sem mais nenhum funcionário. Por ano. Isso aqui deu mais lucro, escalabilidade, impacto do que qualquer coisa que a gente já fez na minha vida. Adivinha o que começou a vender para caramba? A minha ferramenta. O efeito colateral passou a venda da ferramenta. Porque à medida que tinha mais pessoas que entravam aqui, para onde elas iam? Para cá e para cá. A gente começou a criar um mercado. O efeito colateral de um bom lançamento, de uma venda de conhecimento, é vender seu produto e serviço. É só o colateral. Maria das profissionais liberais entra na forma de lançamento porque quer lotar agenda. E eu conheço vocês. Vocês querem lotar agenda porque a agenda de vocês não está lotada. Porque o dia que vocês lotarem agenda, vocês vão querer deslotar a agenda. Vocês vão trabalhar igual o pão que a gente amassou. Aquele dinheirinho que vai satisfazer a sua necessidade de sobrevivência ou padrão de vida ou a sobrevivência da sua família, vai durar um ou dois anos. Depois vocês vão querer ter o quê? Escala e impacto. E aí vocês têm que aprender a deslotar a agenda. Porque sem tempo você não tem escala nem impacto. E aí entra na fórmula de lançamento para lotar e descobre que lotar. Quando você lota, aí você descobre que lotar não era a solução. Quem é médico e tem dois ou três empregos, sabe o que eu estou falando. Então é possível você fazer isso sem ter que lotar a sua agenda. Se quiser lotar, pode. O efeito colateral de um palestrante fazendo isso é entupir a sua agenda de palestra. Aí quando ele entope, passa a viajar para uma cidade muito louca assim, descobre que nem era isso que ele queria. Economizar uns bons quatro anos desse processo para vocês. É possível ter escala e continuar fazendo a sua arte. Sendo coach, mas continuar com os clientes que você quer. E não impactando um a um. E sim um para muitos.